Música Você é uma pessoa suspeita, careca Vou te virar de ponta cabeça Vou te virar de ponta cabeça O seu dinheiro nunca vai comprar o povo só Você é uma pessoa suspeita, careca É fácil ter a felicidade da espuma na champanhe Vou te virar de ponta cabeça Vou te virar de ponta cabeça Eu vou te virar de ponta cabeça Vou te virar de ponta cabeça O seu dinheiro nunca vai comprar um porno só O seu dinheiro nunca vai comprar um porno só O seu dinheiro nunca vai comprar um porno só